Para abrir o Todo-Seu com muita personalidade, muito brilho, vou receber uma cantora que eu pessoalmente gosto muito e que brinda um momento muito especial em sua carreira. É tanta coisa para dizer, porque olha, eu sei que sou suspeito, fã é suspeito, mas ela transborda talento, beleza. Essa bonitinha, ela foi a cantora do Kid Abel e conseguiu fazer do Kid uma das bandas com o maior número de hits radiofônicos, com cerca de 30 músicos que deram sucesso absoluto. 30 anos depois, ela supera as expectativas, lançando seu quarto CD solo, que vem, vamos dizer, um pouco mais foqueirinho, com um espírito livre, cheio de emoções e de histórias para contar. Muito feliz e muito honrado em poder receber o talento de Paula Toller. Mas não é o que eu falei? Boa, meu amor. Tudo bom? Obrigado por ter vindo. Você vai ficar aqui, eu vou ficar desse lado. Ótimo. Que bom que você está aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho essa coisa ainda da tietagem do fã e que você vai perdoando. Um prazer ter recebido o seu convite. Obrigado, meu amor. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos conversar muito, eu imagino. Olha, nós temos todos, nós temos as nossas influências musicais. Eu estava falando para você que quando meu pai servia em Londres, trazia os discos também dos Beatles, de baixo para o braço. E eu só via música erudita, gostava de rock'n'roll, lógico que foi a minha grande escola. Mas com ele era música de jazz e tal. E de repente enlouqueci por Beatles. E se eu tive alguma escola musical, ela se chamou Beatles. Você tem alguma? Olha, é engraçado porque o Beatles entrou na minha vida através do meu avô, que conhecia muita música clássica. Então eu conhecia algumas coisas de música clássica. E o BBB, né? Bar, Beethoven e Brahms. Ai, ai. Os BBB e George são discutíveis. Pois é. E meu pai ouvia jazz. Não gostava de música clássica, era jazz, jazz, jazz. Então, ai de repente o meu avô falou assim, mas esse aqui é o único rock que é bom. Eram os Beatles. Ai que coisa boa. Olha que engraçado, né? E quais são os seus grandes idos? Ou quais foram os seus grandes idos? Olha, Beatles é assim, em termos de compor, né? Daquele jeito de compor a música, a estrutura dessa música pop de 3 minutos. Com a parte A, a parte B, refrão. Segundo A, refrão. Bridge, né? Aquela... Sim, a pontezinha, claro. Pra dar uma mudada. E depois o refrão. Isso eu acho que é Beatles total. E também aquelas experimentações deles, né? Depois do início, que eu adoro aquela parte bem festiva do início. E depois com as coisas mais psicodélicas e tal. O divisor de águas, pra mim, foi Revolver. Eu acho esse o grande disco. Eu gosto de todos. Hoje em dia eu não consigo mais, assim. Eu gosto de Love Me Do. Gosto de tudo. Agora, você fala de influência, assim, não só musical, como... Comportamental. De comportamento, atitude. A Rita. Minha querida amiga. Rita Lina. Minha querida amiga. Porque, assim, foi a primeira vez que eu vi uma cantora se comportando como um moleque numa banda de rock. Que não era aquela coisa cantora, né? Que era a tradição. A primeira apresentação da Rita, quando eu lancei Os Mutantes, foi no meu programa. Eles foram no seu programa, né? Foi no meu programa. Parece que o nome também. O nome também. Eu tava lendo um livro chamado O Planeta dos Mutantes. O Império dos Mutantes. E a Rita tinha tido lá em... Ela tava lá em casa porque meu pai tinha trazido o Revolver. E eu queria mostrar pra ela, ela no Rigby, que era um sonho que eu tinha. Juntar o classicismo de quarteto de cordas com rock and roll. Isso. Então, ela foi lá em casa e tudo. A primeira coisa que a Rita fez no palco, com Os Mutantes já, foi tocar numa guitarra que era, na época, uma tele, uma telecaster, azul calcinha. Ela tocou a marcha turca de Wolfgang Amadeus Mozart. Nossa! Um rock and roll. Foi lindo. Foi lindo. Foi a primeira vez. E a Rita assiste o programa. Pode mandar um beijo pra ela que ela deve estar vindo da gente. Rita, beijo. Beijo. Beijo, beijo. Bom. Então, Rita, de um lado, Beatles do outro. Você tá armada até os dentes. É, né? Aí fui embora, anos 80, aí já a minha geração, New Wave, Talking Heads, Polícia, eu gostava muito. Eu gosto também. Mas adoro os cantores brasileiros. Gal, quando eu era garota, pequenininha, eu imitava a Gal. Era engraçadíssimo. Ah, tem uma coisa muito engraçada, Polinha, que eu vou contar pra você. Não podia deixar passar isso. Caetano mandou uma música, me deu presente, pra gravar. E acabou gravando comigo, inclusive. Fomos pro estúdio juntos e ele gravou junto comigo a música. Chamava-se pra chatear. A rosa vermelha. Enfim, essa música. E ele chegou e disse, Rony, prestem atenção no estribilho. Ah, estribilho é demais. No estribilho. E ouça só, é uma amiga nossa, mas é muito talentosa. O nome dela é Gracinha. É legal. Mas ele conhecia a Gal assim. Olha. Cantando junto com ele uma música que veio pra mim. Muito legal. Eu tinha mania de ir pelos corredores do meu edifício, que dava aquela reverberação, né? O banheiro também, ficava... Aí eu achava bonito, assim, como ficava a voz, né? Nunca tinha... Não conhecia ninguém de música, nem estúdio, nada. Então, meu estúdio era isso mesmo. Ficava cantando sozinha. Aí aparecia alguém e saía do elevador e eu... Opa! A Gal esteve aqui também com a gente já, sentada onde você está, e contou histórias muito engraçadas daquela época. Foi uma época muito bonita essa nossa. Enfim, você, como eu gosto de você e te acompanho, eu devo dizer sem nenhum susto que você é plural, multifacetada. Como você passou? Escrever livro, eu digo, meu Deus do céu, também isso. É mais uma coisa. E foi um livro em homenagem ao seu filho. Pra mim não existe absolutamente nada que seja maior do que a família. É uma coisa muito louca isso, porque esse livro, ele veio de uma letra de música que eu fiz quando o Gabriel tinha oito anos e agora ele tem vinte e cinco, né? E foi... Você não pode ter um filho de vinte e cinco anos! Aí foi o seguinte... Não pode! É que nem Boyhood, esse filme, sabe? Sim, sei. Que aí quando ele fez dezesseis, eu fiz uma outra música, que era quando ele estava começando a pular fora do ninho, né? Que é horrível isso. Foi pra Barcelona, tinha uma coisa de esporte, passávamos temporadas lá. Tô com o meu nos Estados Unidos. A gente fica numa ponte aérea louca. Aliás, adoraria que tivesse um voo... Vou pedir aqui na televisão pra você um voo direto Rio-Los Angeles, seria lindo, você não acha? Antigamente tinha. Seve, tinha. Na época da Varig tinha. Mas agora é só daqui. Eu venho pra cá e vou pra lá. Vou pedir também. Eu quero um voo direto São Paulo-Las Vegas. Opa! Porque o cara mora lá. Sei. Bom, como é que você consegue conciliar essa sua vida de mãezona com a tua atividade? Olha, agora é mais tranquilo, né? Claro, 25 anos, mora fora e tal. Eu vivo indo lá também. Agora, quando era pequena, eu parei... Assim, não é que eu parei de trabalhar. Eu parei dois anos. E aí, depois, eu fui pegando leve, assim, não viajava muito. E meu marido também, que é cineasta, então tem uma profissão que também é caótica. Então, às vezes, você tá muito em casa. Ou, às vezes, não está nem um pouco. Então, a gente tava sempre um dos dois com ele. Eu não quis ter, assim, babá, essas coisas. Então... Eu queria que você falasse do Transbordada. Transbordada é esse disco que eu tô juntando todas as paulas anteriores. Ah, que legal! É, eu cheguei num momento que aquela coisa... Os discos solo sempre foram bem diferenciados dos do Kid. Sim. Que o Kid é uma coisa mais rock, mais pop, mais animada e mais moleque, né? E os meus discos solo eram discos mais sofisticados, mais cool. Exatamente. Mais, assim, intimistas. Pois é, você vê que a mulher tá meio transtornada nessa capa aí. Eu diria que ela tá feliz. É, pois é. É feliz. E aí eu juntei tudo, numa paula só, mas o meu momento é mais moleque mesmo. É mais... Então, o disco ele é mais roqueiro, mais dançante, tem uma vibe, assim, mais... Tem a ver com aquela música fixação, no início é um funk rock e feito com Liminha, né? Que é um craque. Conhece? Você devia chamar ele de Arnolfinho, né? Arnolfo! Ai, meu Deus do céu! Ó, Liminha! Não, Liminha! Ninguém tá vendo, só nós é que sabemos aqui. Ai, meu Deus do céu! E que, imagina, Liminha, logo depois, Liminha entrou para os mutantes, o Dinho, que foi meu baterista também, da minha banda, também foi cedido graciosamente. É um absurdo, né? Agora, depois de tanto tempo de parceria com o Liminha, como é que é trabalhar com ele, hein? Olha, foi um encontro e um reencontro ao mesmo tempo, porque ele já tinha feito os discos do Kid, os primeiros, aqueles que estouraram e tal. Mas é solo, é você, é diferente. Primeiros LPs, né? É LPs, LPs. E dessa vez, eu tava querendo fazer um disco mais turbinado. Tá. E eu falei, Liminha, o que você acha? Vamos fazer um disco e tal? Ele, pô, vamos lá, não sei o quê. Mas por que a gente não tenta fazer música juntos? Porque no Kid, a gente já vinha com as músicas e ele trabalhava na produção, nos arranjos, junto com a gente. Então, foi uma coisa assim, de ir pro estúdio, cada um levava seus rascunhos. E a gente foi fazendo uma música, uma atrás da outra e cada uma diferente da outra e foi curtindo. E também os papos, né? Sobre a época. Ah, sim. Você se lembra daquela vez. Você é tão bom. Você é tão bom. Eu esqueci metade, ele esqueceu outra metade. Então, a gente ia lembrando, né? As fofocas, tudo. Foi muito bacana. Esse retorno, essa coisa, me parece ser dose de juventude que são devolvidas. Eu acho que é isso aí. É, cada um juntou a experiência, né? Que ele tem imensa. Músico, produtor, tudo. E eu com a minha, a gente juntou as coisas e foi assim, muito rápido. A gente foi fazendo uma porção de música. Chegou uma hora, não, chega. Aí fomos trabalhar nas músicas, nos sucessos também. Tá. Ele me ajudou a dirigir o show, a rearranjar as músicas pra dar uma pesadinha, assim, a mais. Bom, Hélio Flanders, meu Deus do céu. João Baroni. Você conhece ele? Conheço. João do Paralama, né? João, é. E o Hélio é do Vanguard, né? Vanguard, é. Vanguard é uma banda incrível que vem de Cuiabá. Conheço, já tiveram aqui? Letra, música, os músicos ótimos. Já tiveram aqui no programa, conheci aqui, adorei eles. A voz dele é aquela voz que começa, você já sabe quem é. Então, é o sangue novo, né? Aquele álbum Multishow ao vivo, que ele abriu há 30 anos, foi um sucesso tão grande que eu acho que deu início a uma turnê. Você foi parar no Japão, né? Pois é, foi o primeiro show da turnê. Olha que loucura. Vamos pro Japão? Eu falei, ah? Aí fomos pra lá fazer um show. É isso aí? Aí é o DVD. Isso aí, lá no Japão, isso aí? Não, não. Esse é o DVD gravado no Rio. Foi uma celebração, né? Claro. Os pães de todas as idades, desde o começo. E foi muito louco, porque a gente tocou as músicas, tinha um repertório. Imenso. E faltavam músicas. E faltavam músicas. Eu não podia tocar todas. E aí, nos intervalos que às vezes entravam pra dar uma maquiada e tal, pra, né, entre alguns intervalos que teve no show, eles cantavam as músicas que estavam faltando. Ai, que grande barato. O público, foi muito bacana. Grande barato. A gente usou até, tem no making-up e tal. Eu te falei que eu vi as fotos, as suas fotos no Estadão. Ah, Estadão deu capa. No caderno do olho, capa e tudo, né? Foi lindo. E, porque na verdade, é uma veiculação de um show que você vai fazer amanhã aqui em São Paulo. É, eu tô amanhã, queria te convidar. Tô aqui. Vai trabalhar. Vamos. Vamos. Vai ser no Citibank Hall, né? Citibank Hall, que é aquele antigo Credicard Hall. É o antigo Credicard Hall. Que eu também não sabia. É, eu falo sempre assim, o antigo Credicard Hall. Eu falo isso. O antigo Palace, eu já falei aqui 500 vezes, porque mudam o nome, mudam os nacionalistas. Lá no Rio também, eu ainda falo Metropólita. Metropólita. Na verdade, o que a gente pode esperar, nós, fãs da Paulinha Atola, o que a gente pode esperar? Olha, o show é, ele mistura músicas do Disco Novo com grandes sucessos. Ah, bem bonito. Meus, do Kid, lá dos B também, que eu boto pros fãs, aqueles que conhecem tudo, né? Enfim, tem toda uma mistura, mas tudo um pouco up. É, tudo um pouco mais dançante, um pouco mais, então, show bem animadão. Olha, esse up, que pode ser grade também, você pode assistir amanhã. Sexta-feira, dia 24 de abril, às 22 horas, no Citibank Hall, que fica na Avenida das Nações Unidas. Eu nunca soube, aquilo ali é a marginal do lado de dentro, né? É. Mas é ali, claro, ali não tem o hotel Transamérica. A gente fala assim, fica mais fácil. Ali é o Citibank Hall. A Avenida das Nações Unidas, 17.955. Significa que esta rua tem 17.915, 18 mil metros, ou seja, 18 quilômetros. Eu preciso de GPS, até pra andar lá dentro. É fácil, é fácil. É, é fácil. Então, amanhã, você está convidadíssimo pra assistir o show da Paulinha Toller, no Citibank Hall, Nações Unidas, 17.955, em Santa Mar. Obrigado, meu amor. Obrigada, querida. Você é tão querida quanto eu pensei que fosse. Adorei. Não mais do que eu. Muito obrigada. Prazer. Estando em São Paulo, por favor. Volta. É só botar o pé na porta, entrar, você não precisa pedir licença. Tá ótimo. Obrigado, Paulinha. Obrigada, querida. Beijo a você, meu amor. Obrigado.